A Sura do Socorro Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Quando chegar o Socorro de Allah e também a Vitória E vires os homens entrar na religião de Allah em turbas Então, glorifica com louvor a teu Senhor Implora-lhe perdão Por certo, ele é o remissório Amém Amém Amém